O IPVD Jovens Talento está a promover um concurso nacional para despertar os jovens para a importância do empreendedorismo. Para nos explicar tudo, estão cá a Gertrude Soares e o nosso grande amigo, Diogo Valsacina. Obrigada. Não é preciso bater em palmas, é tranquilo. Olá, bem-vinda. Obrigada. E nada muda, sim senhor, muito bem. Vamos ver. Olá, boa tarde. Olá, Carolina. Tudo bem? Mais ou menos, Diogo. Desculpa, não tenho culpa, são esses. Estou despenteado, mas desculpa. Está toda a gente a dizer que está despenteado, mas o Diogo... Está melhor assim? O penteado do Diogo é despenteado. Get over it, get over it. Olha, bem-vindo, Diogo, bem-vinda também, mas bem-vindo outra vez a casa. Bom filho, retorno à casa e estou muito feliz por te ter aqui. Sejas mentira. Está bem. Então pronto, vamos lá tratar disto. Chega em frente. Que história é esta dos jovens talentos? Expliquem-me lá. Não sei. Então, o IPVD, que é um instituto que eu vi este ano direto, decidiu, digamos que incentivar o empreendedorismo dos nossos jovens e criou este concurso, de facto, para promover e para dar a conhecer também a venda direta como uma alternativa ao emprego convencional. E há prémios. Há prémios muito aliciantes. Temos o primeiro prémio de 3 mil euros, o segundo 2 mil euros e o terceiro mil euros. Esta era da venda direta. Como é que, para explicarmos melhor, como é que eles podem funcionar ou pensar nesse sentido, qual é que é a melhor maneira de estarmos a explicar isso? Ok. Para já, eles têm alguns recursos para falarem um bocadinho das coisas. Não consegues. Não vais conseguir? Eu estou aqui muito bem. Não consegues ser sério? Não, estou aqui. Juro que faço desculpa. Não, não posso. Estás à vontade. Está em casa, não é? Está. Pronto, venda direta. Ok. Venda direta tem alguns recursos, nomeadamente o nosso site, tem muita informação. Basicamente, o que é que nós queremos que nos digam? Que nos falem das vantagens económico-sociais da venda direta. Como eu disse, como uma alternativa ao emprego convencional. E, de facto, uma alternativa bastante viável, não é? Especialmente hoje em dia, não é? Porque nós sabemos como é que estão os empregos lá fora. Sim, é ótimo sermos o nosso próprio patrão. O nosso próprio patrão, liberdade financeira, liberdade de tempo, pouco investimento, de facto, a venda direta praticamente não tem nenhum investimento, não é como os negócios convencionais que a pessoa tem que investir bastante. Portanto, há uma imensidão de vantagens conciliar a vida profissional com o económico e com o familiar, porque inclusive consegue-se trazer muitas vezes a família também para esta atividade. Portanto, há inúmeras vantagens. E pronto, o que nós queremos ouvir é que nos digam quais são essas vantagens. E pôr de uma maneira criativa também os trabalhos. Podem utilizar mais multimédia, qualquer coisa, tudo o que seja viável pôr nesse trabalho e nós gastaremos para premiar os melhores trabalhos. O Diogo, como pessoa séria aqui é... deste projeto. Porquê, Diogo? Porque sou um jovem empreendedor. É, sou um jovem empreendedor? Sim, na verdade, sou um jovem empreendedor. O que é que tu já empreendeste? Podes não saber, mas estás a olhar para o próximo Marcos do Carvão, cá à tua frente, não é? A sério? Sim, sim. Na verdade, é, estou sempre a trabalhar. Negócio até porque acho que é um bom desafio. E acho que, tal como as Arturo disse, nos tempos em que vivemos, cada vez mais é preciso encontrar alternativas aos trabalhos mais convencionais. É preciso fazer. E essa é a iniciativa pessoalmente na altura em que estamos... Exatamente. E nós, os jovens, é que mandamos. As pessoas podem não saber, mas a verdade, nós, os jovens, é que mandamos no mundo. Porque daqui a 20 anos, quem vai estar cá somos nós. Portanto, nós é que temos que fazer alguma coisa e criar alguma coisa para criarmos um futuro mais sustentável. No fundo, é isso. Às vezes, às vezes, há ideias tão fáceis, tão simples, que surgem de coisas ridículas e, se calhar, as pessoas não debatem essas ideias e também não sabem até que ponto é que elas podem ou não ser viáveis. Nesse sentido, como é que eles podem, portanto, pôr em prova as ideias deles? Se calhar na página do Facebook com mais pessoas, não sei? Sim, sim, sim. E, nomeadamente, consultar o nosso próprio site, o site IPVD, IPVD.it, tem lá imensa informação sobre as empresas, inclusive, que estão em Portugal, que fazem parte do Instituto. Para dar exemplos, inclusive, mais práticos. O que é que estamos a falar? De que empresas é que estamos a falar? Mas isto não é a primeira edição, este projeto? O concurso é. É a primeira. É a nossa primeira iniciativa. Mal preparada. Não, era uma questão que eu tinha para fazer, por acaso. É a primeira iniciativa. Eu sabia que ias fazer isso. Bons tempos. É bom ver-te aqui assim. Ela está realmente incomodada a olhar para mim. Não estou, não estou, não estou muito feliz. Estou muito feliz em ter aqui a pessoa que, portanto, me conhece tão bem. Exato. Olha, quanto a ti, Diogo, desta história, o que é que tu gostavas de dar a nível de conselhos, assim, para os minutos que vão participar? Isto é do décimo ano ao décimo segundo, apenas de cursos? E técnico-profissional. E técnico-profissional. Secundário e técnico-profissional. Que, 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 que? Que conselhos é que podes dar aos miúdos? Que conselhos é que eu posso dar? É assim, é aquele conselho base, mas é verdade, sejam criativos. Puxem pela cabeça. Porque há muita coisa por onde podem pegar. E se tiverem, quem sabe, se tiverem uma boa ideia, e depois se correr bem, e se ganharem o concurso, nem que seja o terceiro prémio, que é o mais pequeno, podem tornar essa ideia uma coisa ainda maior. Portanto, puxem um bocadinho pela cabeça, falem com os vossos amigos, falem com os pais, juntem-se, podem ser até grupos de três, não é? Quatro. Quatro, pronto, três, juntarem-se, um com três. Exatamente, juntem-se e pensem numa boa ideia e, quem sabe, não poderão ser os próximos donos da grande ideia de Portugal. E atenção que até o final do ano, até o final 31 de dezembro. Ah, ok. E depois, como é que vão processar a nível de seleção das... E depois vamos analisar os trabalhos, não é? Quais são mais ou menos critérios para o professor comentário? Estamos esperando, portanto, tem a ver com o conteúdo, exatamente, se vai de encontro ao que nós pedimos, não é? As tais vantagens económico-sociais da venda direta, falar um bocadinho das empresas que existem em Portugal de venda direta, e pronto, e tem a ver com a apresentação também, os meios que volto ligar. Portanto, um bocadinho de tudo, exatamente. Não é isso, sem pés nem cabeça, sem mal... Um bocadinho de criatividade, é. Mal feitas, exatamente. Queremos isso, queremos pessoas criativas. É bom. Exatamente, um bom trabalho criativo e que fale daquilo, das condições da venda direta. Parece-me um excelente projeto e espero que corra tudo bem e que haja realmente boas ideias a serem daí. Portanto, pessoal, puxem para essas cabeças e pronto. E agora, para acabar, última pergunta. Porquê o Valsassina? Porquê? Não, agora vou falar a sério. Valsassina porquê? Acho que achamos, de facto, o que ele representa, o nosso grupo Target, não é? E acho que, de facto, é um bom relacionamento com os jovens, com o nosso Target. E pronto, achamos que é ótimo. Era só para ver, isto foi só para ver a cara dele, de superpímido. Sabes porquê o Valsassina? Porque o Valsassina é um gajo de porreiro. Ouvi dizer que não sei o quê, de chocolates e não sei o quê, tem mal chocolates. Obrigada. Que é para tu ver, o som não te trata mal, não é? Olha, mas é importante saber, tal como já foi dito, para naquele... Ah, é para ali. Vê, João, vês? É assim? Podem saber mais informações, então, no site do IPVD e podem saber também no Facebook do IPVD e no meu também, se quiserem, que é muito original, que é facebook.com.br, Diogo Valsassina. Uau! Não é? Perdi a cabeça. É isso, basicamente. É isso. Olha, obrigada por terem estado cá. Obrigada pelo chocolate, Diogo. Espero ver-te daqui a umas semanas, daqui a uns poucos dias, umas cenas assim. Queres? Quero muito. Quanto é que me das? Dou-te cenas. Quanto é que me das? Dou-te muitas cenas. Bom, vamos continuar. Meus amigos, na segunda parte, Red Bull Kart Fight, Meshverse, que é bem bom e Live in Paradise. Vai valer a pena, de certeza, por isso fiquem aí. Obrigada, Diogo. De nada, Carolina.